Galera, vamos lá então continuar nossa aventura aqui em Resident Evil 4. Mais uma vez a Ashley foi capturada. Ela está com o Salazar. E vamos atrás dela. O Salazar também jogou o Leon. Lá da sala dele. E agora o Leon está no buraco aqui. Agora a gente também, em vez de usar a 12, a gente está usando essa arma aí que é um pouco mais compacta. Dá o mesmo dano que a 12. E também é... Só que ela tem mais cadência de tiro. Ah, não, mano. Começou a puta área. Coloca o objetivo. Corre, 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 corre. É isso, mano. Que coisa escrota é essa, meu Deus. Deixa eu usar isso aí, meu Deus. Nossa. O bicho vai me pegar, meu Deus. Quatro minutos. Ah, vamos para um fight. Ai, cara. Ai, que susto, mano. Ai, ai, ai. Que isso? É hit kill. Que isso, mano. É muito cruel. Eu vou morrer, é óbvio que eu vou morrer. É óbvio que eu vou morrer. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. É aniversário. Que isso, mano. É tipo... É pra que você assiste mais você. É loucura. Ébvio que você extrae. É loucura. Éh, é um atalão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Mano, o bicho está com o estilo superior. 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 Eu não entendi o que eu abri. Mano, eu não entendi nada. Isso aqui não é um boss. Não é possível que eu gastei toda a minha munição num bicho que não é um boss. Impossível, mano. Impossível. Mano, eu gastei toda a minha munição. Então, eu atiro nisso aqui e não acontece nada. Então, eu atiro nisso. Eu acho que vai tardar um rato. Eu vou ficar correndo. Não tem muito o que eu posso fazer com esses bichos. Não tem muito o que eu posso fazer com esses bichos. Não tem muito o que eu posso fazer com esses bichos. Não tem muito o que eu posso fazer com esses bichos. Foi! Vem! Vem, vem! 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 Você aqui! Vem! 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 Nem sei o que eu estou fazendo O que é um barco? Calma, calma, calma Calma, 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 cal Toma! Toma! Cacete! Nossa! Me ferrei mesmo! Homem! 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 Mais! Mano, ainda não chegou essa... Acalmou, acalmou, que isso, que isso, tá muito f*** Olha, aqui chegou, 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 não Será que eu vou ter que tombar tudo? Não sei se consigo tombar isso Tombar é isso mesmo Nem ferrada Nem... Não tem coisa melhor do que eu assisti jogar É um azar Salazar está tendo dificuldade em amarrar o pão americano Salazar teve sua chance Krausser, vá pegar a garota Oh, e... Descobre o pão enquanto você está nisso Considera-se feito Bem-vindo Bem-vindo Eu vou querer melhorar Não tem nada para vender, provavelmente Spray Não, isso aqui é a gente vender para ele, né Isso é tudo, estrangeiro? Isso é tudo, estrangeiro? Isso é tudo, estrangeiro? Isso é tudo, estrangeiro? Obrigado E para comprar, será que tem? Isso é tudo, estrangeiro? Isso é tudo... Obrigado, vem de volta qualquer momento Aí, o que que eu vou fazer? Não vou fazer nada não Bora Vou pegar essa arma aqui Notas de Luz O primeiro governador Ceptou Las Plagas em mais profundo dos castelos para ocultar sua existência Quando Salazar os desenterrou, nada queria que fosse capaz de as selas reviver De novo, para o entanto, os irmãos quilos ofensivos restam modificados Todos sabiam que os parasitas não poderiam viver por si solos Sem a suporte vital de um hóspede Pero quando Salazar e seus homens escavaram em Los Restos Foi como se as plagas subissem e estados esperando ser descobertas para se assustar Vários anos depois, começaram a dar-se caos de convulsiones entre os habitantes Que hablam como morados de Las Escavaciones Um dia, repentinamente, essas pessoas se transformaram em bestas violentas Com o tempo que se passou havia sido provocado pelas plagas Ao que mobificados haviam logrado sobreviver a seu largo cativeiro Entrando em um estado de hibernação celular e adaptando uma forma similar a Esporos Parece que durante a escavação os habitantes de Pueblo inalaram os esporos que se reativaram dentro dos seus corpos Assim fui como Las Plagas ou vieram a la vida Mentiras escribo esto Las escavações de Las Plagas continuam Caramba, aqui já explica tudo sobre o que é a Las Plagas, né mano? Caramba, sobre o que é esse parasita aí Mano, um governador, há muito tempo atrás, enterrou o bagulho onde ninguém soubesse Aí veio o merda do Salazar, desenterrou E aí tipo, o bicho evoluiu pra virar um esporos, né? Um esporo, que pra quem não sabe, esporos são quando tipo a doença meio que fica no ar Igual no The Last of Us que eles precisam usar máscaras em lugares que tem muito esporo Então o pessoal lá do Pueblo, aqueles primeiros villagers que a gente encontrou Respiraram esse ar e aí o bicho começou a crescer dentro deles, isso é muito horrível Só Deus sabe o quanto seres embrionários foram despertados Por não mencionar o incontável número de ganados que abram um dado lugar Por fim, nessas atividades aberrantes, aberrações, milionas de pessoas E todo mundo se convertiram a vítima dessa secta de desquiçados Se não deter eles a tempo Milhares de pessoas serão infectadas se a gente não se deter A gente não deter eles a tempo, é difícil falar Háterminos que in bestermanos Olha só! A A agência da memória 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 do登録 Um Forastero! Esses aqui foram as primeiras pessoas que foram infectadas pela La Plaga. Morrendo! Nós podemos romper as penasas! Que é isso? Ainda não, você tem que ver. Viu? Você não vai ver? Viu? Não vai. Não vai. Não vai. As plagas que estão sobre as rochas parecem fossilizadas e mumificadas. Esses parasitas devem estar mortos. Realmente você vê que a história das plagas são bem diferentes do que as histórias dos vírus. Os vírus não tem nada de parasita. Os vírus não tem nada de parasita. Os vírus não tem nada de parasita. É muito louco mesmo. Os vírus não tem nada de parasita. 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 Fácil de onde estava o outro. Fácil de onde está. Fácil de onde está. Fácil de onde está. Fácil de onde está. Não tem como pegar. Mano. Vamos botar dinamite? 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 Vem aí, velho. Eu não consigo pensar em nada que a gente possa colocar. Que a gente possa colocar dinamite, sabe? É, velho. Não sei de nada, não. Deixa eu ver o mapa aqui. Dá um jeito de passar pra lá, velho. Pô, isso é muito confuso. Tipo, eu não vejo necessidade de colocar dinamite em nenhum lugar Só se tiver que voltar lá pra trás Olha essa pedra Ah Estouramos, literalmente Bora Olha essa pedra Ah — Ahn! — Mãe! — Irmão? — Calma... — Mano, eu ia falar agora... — Mano, se fosse Dark Souls e entrar num demônio fazendo fogo... O que é isso? 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 O que é isso?